Tá de novo com essa pessoa Se não pegar ninguém da liça, liga pra você Se não te usa, joga fora Para de desistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera E pra você isso é amor Mas pra eles não passa de um plano B Se não pegar ninguém da liça, liga pra você Se não te usa, joga fora Para de desistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei, eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Isso é Eva Vaqueira GT Produções Tamo junto Era morador certão, marca de calo na mão lá do interior Mas se mora na cidade Pra procurar melhor horas Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a ser encontrada e nasceu o amor E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste, não vou E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste, não vou Chama menina E serva Vaqueira Era morador do sertão, marca de calo na mão lá do interior Mas que mora na cidade Procurar melhor horas Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a ser encontrada e nasceu o amor E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste, não vou E o Matu se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste, não vou GT Produções, tamo junto Olha o padrão de elegância Dessa mulher, quando vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância Dessa mulher, quando vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita, mesmo sendo quebrada Mora em mansão, com visão, aveira, mal Exemplo de mulher, que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita, mesmo sendo quebrada Mora em mansão, com visão, aveira, mal Exemplo de mulher, que é independente Sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância Dessa mulher, quando vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Olha o padrão de elegância Dessa mulher, quando vi me deslumbrei Tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olhos verdinhos, pele da cor do pecado Ela me aceita, mesmo sendo quebrada Mora em mansão, com visão, aveira, mal Exemplo de mulher, que é independente Sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita, mesmo sendo quebrada Mora em mansão, com visão, aveira, mal Exemplo de mulher, que é independente Sabe muito bem o que quer Mora em mansão, com visão, aveira, mal Mora em mansão, com visão, aveira, mal Forra pra ser bom tem ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As unhas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós votando pra adorar Forra pra ser bom tem ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As unhas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós votando pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmantelo Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmantelo É lã de um vaqueiro, tamo junto Forra pra ser bom tem ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As unhas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós votando pra adorar Forra pra ser bom tem ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As unhas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós votando pra adorar Ero, 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 o povo gosta do piseiro Ero, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito, desmantelo GT Produções P.10 P.10 O que é isso? Será que é isso que estou vendo? Isso não está acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não está acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse roxinho eu avisei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não está acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não está acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse roxinho eu avisei Mas quando esse roxinho eu avisei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só exige amor E acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar E sou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar E sou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar E acontece que você entrou na minha vida O presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que todas vocês estejam aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar E sou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar E vem me amar, vem me amar E vem me amar, vem me amar Um alô pra Isidoro, Rádio Cultura, tamo junto Ei brother, você vai enrolar ela até quando Tem sorte, que ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre vem, mas não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço, o amor da vida é dela Libera ela, tá atrasando os planos, o casório do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço, o amor da vida é dela Libera ela, tá atrasando os planos, o casório do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá ocupando o tempo, o casório do cachorro, do neném com a cara dela E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre vem, mas não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela, cê tá ocupando espaço, amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os minutos do casório, do ônibus, pelo amor da vida dela Libera ela, cê tá ocupando espaço, amor dawash, amor da vida dela Quer um Se inscreva no canal Se inscreva no canal